Os estudantes selecionados pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, tem até o dia 14 de junho para efetuar a matrícula na instituição de ensino em que vai cursar a graduação. Quem não foi selecionado na chamada regular ainda pode manifestar interesse em participar da lista de espera. Nesse caso, o prazo vai até 17 de junho e o resultado está previsto para o próximo dia 23. Todas as informações e o cronograma completo estão disponíveis na página do SISU na internet.